Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa Igreja nos apresenta para 1º de Maio, que é dia que nós celebramos a memória de São José Operário. É uma memória opcional. Por esse motivo, também vão lá, no domingo, os vídeos aqui do Evangelho de Normais da Segunda-feira, tá bom? Para você ter as duas opções. O Evangelho se encontra lá em Mateus 13, versículos 54 a 58, que diz assim E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Amados irmãos e irmãs, é interessante que Jesus nunca escondeu de onde ele surgiu. Jesus era filho de José, Jesus era o filho de Maria, filho de um carpinteiro. Muitas pessoas o desprezavam justamente porque O messianismo, o messias que o povo esperava era alguém rico, alguém poderoso. E Jesus se apresenta como alguém pobre, simples, humilde. Mas é interessante que eu quero ajudar você a entender. Jesus se apresentava como mais um entre aquele povo, justamente para que as pessoas também entendam O quanto nós, enquanto seres humanos, também podemos colaborar com a construção do reino, Com a obra criadora de Deus, como eu também falei na primeira leitura. Mas eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes aqui do Evangelho. Jesus ensinava na sinagoga, e o povo ficava admirado. Por que o povo ficava admirado? Porque Jesus falava com propriedade e com a sua vida, e isso chamava a atenção. Só que o povo sempre se questionou, como é que ela aprendeu tudo isso? Aí pensava, ele não é filho daquele homem, daquelas mulheres, de Maria, na verdade, Os seus parentes não são esses outros? E onde é que vem tudo isso? E eles ficavam escandalizados. Ou seja, a palavra escândalo quer dizer pedra de tropeço. Ou seja, tudo o que eles sabiam da vida de Jesus era um tropeço para uma melhor compreensão sobre ele. Só que Jesus dizia, é, infelizmente, aqui eu não sou bem acolhido. E por causa dessa falta de acolhimento, Jesus não fez ali muitos milagres. Jesus não fez ali muitos milagres por causa do pré-conceito. Olha a palavra, pré-conceito. Um conceito pré-formado sobre alguém. Quantas e quantas vezes nós também temos conceitos pré-formados sobre as coisas? Nós julgamos outros sem conhecer a sua completude. E aí isso nos leva a fechar o nosso coração. A não entender que, na verdade, eu preciso me abrir para o novo de Deus. Já que hoje é dia do trabalhador, primeiro de maio, eu quero chamar a atenção para você que trabalha. Nós, muitas vezes, que somos trabalhadores, eu como professor, por exemplo, muitas vezes o pessoal que coloca na nossa cabeça que dedicar-se ao trabalho em demasia parece que eu estou me afastando de Deus. É um conceito pré-formado também. A igreja católica, desde o Vaticano II, deixa muito claro. O mundo não é inimigo da igreja. Nós temos que estar inseridos no mundo, evangelizando o mundo, anunciando Jesus no mundo e, portanto, no meu trabalho. O nosso trabalho, amados irmãos e irmãs, não pode ser visto como, assim como para esse povo daqui, um escândalo, uma pedra de tropeço para a minha caminhada religiosa. Mas é por meio do meu trabalho que eu posso ajudar a santificar o mundo e a me santificar. Que você possa olhar para o seu trabalho como esse instrumento de transformação do mundo à tua volta, como também de transformação pessoal. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã, São José Operário, rogai por nós. Até o próximo vídeo.